Ser mãe é para a vida, não é algo que se aprenda Qualquer máquina varia, elas não passam de treta Ela sabe o que é preciso, pois a mãe presta atenção Por isso a necessidade é a mãe da invenção Não vais a lado nenhum Tecnologia zero, mãe natureza um Se uma criança chora à noite e nunca é pela máquina de lavar A ciência não melhora o amor de mãe Mas com o tempo o baço pode enganar E se tu queres construir uma mãe pode já parar A natureza teve tempo para a mãe aperfeiçoar Há muito que aconteceu Acabou, pois a ciência perdeu e a natureza venceu Acabou, pois a ciência perdeu e a natureza venceu A natureza venceu